Estamos num cenário diferente porque calor, gente. Se vocês estiverem escutando barulhinho de fundo, é o ar-condicionado. Hoje deve estar com 50 graus, mas a sensação é de 100. Se vocês não estiverem escutando nada, é que o Gil conseguiu tirar na edição. Parabéns, amor. Oiê! De novo no canal e hoje mais um Festa de Casa. Dessa vez o tema preferido da Manu, gente. Quem acompanha a gente sabe que Manuela é apaixonada pela galinha pintadinha, gente. Não é à toa que foi o tema da festa de um ano dela. Ela tem vários brinquedos da galinha pintadinha. Diariamente assiste galinha pintadinha, gente. É a galinha pintadinha normal e a galinha pintadinha mini. Hoje a festa vai ser inspirada na galinha pintadinha normal. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um Festa de Casa com a galinha mini, que é mais fofinha. Então já deixa seu like antes de começar o vídeo, porque, gente, festa de casa dá muito trabalho, tá? Me valoriza. E aproveita também e deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos temas. Eu imprimi os moldes e uni com fita adesiva para formar o desenho. Aí recortei o excesso. E depois passei para o EVA. Para fazer as outras partes, também usei os moldes. Ah, e para colar EVA com EVA, eu sempre uso cola instantânea. Eu imprimi essa arte em um papel mais durinho. E colei no EVA também com cola instantânea. E segui colando os outros detalhes. Lembrando que tem todas essas peças no kit de moldes. Para deixar mais durinho e dar um destaque a mais, eu colei a galinha em um EVA preto. E recortei o excesso deixando uma margem. Fiz o mesmo processo para fazer os outros personagens do painel. E olha só que fofo o pintinho amarelinho. Não aguento. E para compor esse painel aí, eu usei essas bexigas que são a cara da galinha pintadinha, né? Deu um charminho ali na lateral. Agora eu vou usar caixa de leite. Comecei recortando a parte de cima. Que nessa caixa que eu usei, é tortinho e iria acabar atrapalhando. Mas se a sua não for, não precisa. Serão necessários três caixas. Para unir uma na outra, eu usei fita crepe. E encapei usando EVA. Para fazer as laterais, eu usei o molde. Então colei. Fiz também a crista da galinha e colei na parte de cima. E tá pronto. Já temos um porta-brigadeiro super fofo. Agora eu reaproveitei quatro embalagens iguais. Essas que eu usei são de maionese. Aí eu imprimi essas etiquetas em um papel durinho. Dessa vez, usei o fotográfico. E para colar no potinho, eu usei cola de silicone. Mas para facilitar para você, você já pode imprimir em um papel adesivo. Porque aí você cola direto. Eu só não fiz isso porque eu não tinha esse papel aqui em casa. Agora é hora de soltar a criatividade. Dentro do potinho, você pode colocar o que quiser para serem os ingredientes. Para deixar mais bonitinho, eu amarrei um pedaço de tecido na tampa. Mas não pode faltar a borboletinha para compor isso aí, né? Então eu imprimi ela e recortei. Depois eu colei em um retalho de EVA. Ainda aproveitando esse retalho aí, eu fiz dois círculos usando uma tampa como molde. Aí recortei tudo. E para fazer o display, eu usei um pega-balão. Aí é só seguir como eu estou mostrando aí no vídeo. Agora sim, borboletinha pronta para fazer chocolate. Usando essa mesma técnica para fazer o display, eu fiz o sapo cururu. Agora usei palitos de picolé. E montei colando uma peça na outra. A intenção é fazer uma caixinha. Não tem mistério, é bem fácil. É só seguir o vídeo. Fiz então cinco partes iguais. E em uma delas, eu colei outro palito nesse espaço aí de cima que está sobrando. Esse diferente será o fundo da caixa. E para montar, é só colar tudo com cola quente. E para decorar, eu imprimi essa arte e recortei. Aí colei no lado que seria da frente. E dentro, para fazer um fundo, eu colei palha que eu já tinha por aqui. Aí dentro dessa caixinha, você pode colocar o que quiser. Ovinhos de chocolate, bombons. Aí é com você. Para fazer o topper do bolo, eu imprimi e recortei essa arte. Aí na parte de trás, eu colei palito de pirulito. E o topper já está pronto. É muito fácil. E fica super fofo, né? Agora vamos personalizar tubetes. Para isso, eu usei a arte da girafa. Então, recortei. E para colar na tubete, eu usei pedacinhos de fita dupla face. E olha só, essa girafa já está no tamanho certinho do tubete. É só imprimir e colar. Muito fácil. E para deixar mais fofinho, eu colei uma fita ali na parte de baixo. E tá pronto. Fica uma graça, né? Agora eu imprimi e recortei essa arte. Depois, vinquei seguindo as marcações que já tem no molde. E para montar, eu usei cola instantânea. Isso porque eu fiz a impressão em um papel mais grosso, que é o de gramatura 180. Se você imprimir no papel comum, que é aquele molinho, vai ter que usar cola branca. E já temos uma caixinha. Agora, em um dos lados, eu colei o ônibus das naftalinas. E tá pronto. Na parte de dentro, dá pra você colocar o que quiser. E essa é a decoração completa. Se você fizer uma festa aí, inspirada nessa aqui, não esquece de me marcar lá no Instagram com a hashtag festa de casa. Que com certeza eu vou curtir e comentar a sua foto. Se você gostou do resultado também, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que tem um filho ou uma filha que adora galinha pintadinha também. Tenho certeza que ela vai amar. Se ainda não me segue no Instagram, me segue por lá pra gente interagir. E também o Instagram do Festa de Casa. Os dois vão estar aqui na tela. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.